Música Ai amor, queria tanto comprar essa bolsa, ai que saco não ter dinheiro, não é bonita? Nossa, que bolsa bonita, eu também tava pensando em comprar uma calça aqui, meu Tô dando umas pesquisadas, mas tô em dúvida Ai, é tanta coisa que eu te comprar, eu preciso de maquiagem, tanta coisa, um sapato novo É uma boa ideia, viu, porque eu tô precisando de umas roupas novas, de um belo corte de cabelo, fazer a barba Música Ai amor, tô tão cansada, nem me fala Tem que lembrar de tudo, ó, tá faltando fralda pra neném, lenço medecido Peraí que eu vou ter que anotar tudo, porque eu já vi que a minha economia vai tudo embora Notou fralda? Fralda O leite dela, tem que comprar umas quatro latas, porque ela tá tomando muito leite Quatro latas de leite Outro sapato, ó O sapato dela já, ela até tirou do pé porque já tá apertado Nossa, de novo, ela acabou, acabamos de comprar Coloca aí outro sapato O que mais? Ai, roupa que ela tá perdendo Ela tá precisando de calça, de blusa de fluke, agora tá frio, ela tá precisando de tudo isso Ah, filha, calma, o pai vai pôr aqui pra comprar pra você, espera E pra nós, o que que a gente vai comprar pra nós? Será que vai sobrar? Só tem na lista só coisa pra ela? Ai, amor, você já tá pronto pra sair? Eu já tô pronta Já, já tô pronto, só deixa eu pegar a chave do carro e a minha carteira Então vamos Só vou pegar minha bolsa Ah, meu celular, que eu não posso esquecer do celular, né? Pronto, vamos Ah, meu, pronto, já peguei todas as bolsas Ah, com certeza Já, peguei essa bolsinha Chave do carro Ah, não, é chave do carro Ah, não, tá aqui, espera aí Celular Ah, já peguei, vamos Nossa, mas como? Cadê o outro pé de sapato dela? Ai, mas eu acabei de colocar, meu Deus, cadê o outro sapato? Pega o pé de sapato Ai, coloca o sapato Olha, sapato tá ficando apertado Vamos, vamos que a gente tá atrasado Antes nós tinha tempo, agora não tem mais Olha o negócio do cabelo dela Mas eu coloquei Coloca o negócio do cabelo Vamos Ah, a coberta, cadê a coberta? Tá frio Tá frio Ai, a gente tem que pensar em tanta coisa Mas as crianças não deixam Mas agora a gente tá pronto Você pegou um paninho pra boca dela? Não Ah, não acredito Falta o paninho pra boca dela Ai, pano de boca Toma Toma Pronto, agora a gente tá pronto, né? Tamo pronto Não tá esquecendo nada Pegou tudo, a cubana, a bolsa, a bolsa de brinquedo Vamos embora Vamos Ai, amor, vamos assistir aquele filme, aquele da freira lá que é de terror Nossa, aquele é bem legal Vamos assistir aquele filme de terror Ah, aquele é legal, pelo menos fica assistindo juntinho, né? Boa ideia Mô, acho que eu vou fazer pipoca Você quer pipoca doce ou salgada? Uma pipoquinha salgada agora vai cair muito bem Eu vou fazer pipoca com dedo, peraí que eu já volto, tá bom? Tá bom Mô Tá acordado ainda? Tô Você tá assistindo desenho? Ai, não aguento mais esses desenhos Eu também não aguento mais ver esses desenhos Assiste desenho, mãe, tá aqui do seu lado Tá me dando até um sono É Macho urso, todo dia, todo dia macho urso Olha, mãe Santa paciência E esse foi o vídeo Vocês gostaram? Então deixa bastante like Se esse vídeo chegar a 10 mil likes A gente vai fazer a parte 2 Gostaram da Alice e do papai da Alice? Então é isso, galerinha Deixa bastante like Não se esqueça de se inscrever aqui no canal E deixa seu comentário lá Fala qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui no nosso canal Beijo, galerinha Tchau, até mais Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau